Este capítulo e o seguinte detalham os deveres dos levitas, tribo separada dos demais, e as tarefas dos três clãs da tribo. A família de Arão, descendente de Coate, era a família sacerdotal. Todos os outros levitas serviram em conexão com o tabernáculo, mas eles não eram sacerdotes. A expressão, os sacerdotes levitas, encontrada mais tarde no Pentateuco, significa os sacerdotes levíticos. Isso não significa que todos os levitas eram sacerdotes, mas que todos os sacerdotes eram descendentes de Levi. A família sacerdotal é descrita nos versículos 1 a 4. Depois que Nadab e Abiú foram mortos por seu sacrilégio, Arão ficou com dois filhos, Eleazar e Itamar. Os levitas eram servos dos sacerdotes. Ninguém além de Arão e seus filhos tinham o direito de servir no sacerdócio. Os levitas deveriam acampar junto ao tabernáculo com as famílias de Gerson ao oeste, as famílias dos filhos de Coate ao sul e as famílias de Merare ao norte. Moisés e Arão, com seus filhos, deveriam acampar ao leste na entrada do tabernáculo. A cada filho de Levi foi atribuída a responsabilidade por certas partes do tabernáculo. Gerson, todas as cortinas e coberturas do tabernáculo e da corte, exceto o véu que envolvia a arca. Coate, as coisas mais sagradas, a arca, a mesa do pão da proposição, os utensílios, o véu, os altares, o candelabro de ouro, etc. Merare, as mesas, as barras, as colunas, as bases, as cordas, cada uma dessas três famílias levíticas recebeu tarefas específicas. Isso foi para conseguir mais eficiência no atendimento aos serviços do tabernáculo da reunião e facilitar o processo de desmontagem e convocação de acordo com as necessidades. Isso nos ensina o seguinte, na igreja de Deus, cada pessoa tem o seu papel, cada pessoa tem a sua responsabilidade. E você, qual é a sua responsabilidade na comunidade que você frequenta? Faça isso sempre da melhor forma para Deus. Que o Senhor abençoe você. E você, qual é a sua responsabilidade na comunidade que você frequenta?